É a lua, a lua é o celular de nada, ô O celular de nada é a lua, a lua é o celular de nada, ô Um banho de mar, um banho de cachoeira Um banho de rio, um banho de rosa, um bebeu Um banho de mar, um banho de cachoeira Um banho de rio, um banho de rosa, um bebeu O celular de nada é a lua, a lua é o celular de nada, ô O celular de nada é a lua, a lua é o celular de nada, ô Um banho de mar, um banho de cachoeira Um banho de rio, um banho de rosa, um bebeu O banho de mar, um banho de cachoeira Um banho de rio, um banho de rosa, um bebeu Que hô que hô que hô que hô que é Toda batata e festa será pra seus setores Eu só queria, eu não falasse Que hô que hô que hô que hô que é Toda batata e festa será pra seus setores Deixa que ele é peguinha Se que não liga a boca, essa mamãe, essa mamãe Se que não liga a boca, essa mamãe, essa mamãe Sai acabou, não muda de asfalto, sai a do meio da essa mamãe Sai acabou, não muda da sua, sai a do meio da essa mamãe Olha como se estima o casco ali Nossa casa está abrindo Estamos aqui Quer dizer, está fora do lugar mas É isso aí É minha barba É isso mesmo? É Eu queria falar mais hoje É o primeiro tempo É que na verdade Quando eu vejo a sala Abaltada Ah se vou segurar meu berê Aliás, eu até liberei Todo dia eu libero Mas é uma delícia Depois eu já esqueci o que ele falava Era só uma questão de De nada Dizer assim aqui Cara, obrigado por vocês estarem aqui O que é isso? Se não, meu filho, se não, vai achar, vai nessa vez. Minha filha, eu vou ler, né? É isso, então, é que vocês... Se não, meu filho, será como se calhar eu teria, tá lindo? Se não fosse vocês. Mas é, eu tô arrumando com hoje. É a porra da Adán, você sabe? Tanto mal não me deu no meu vermelho, porque eu ia te dar pra chegar lá. E aí